Música Ele entrou, um passageiro normal, aí eu trouxe, né? O meu trabalho é esse, chegou aqui e disse que estava rodado, estava desaparecido. Tem algum problema assim, psicológico? É problema mental, eu faço parte do CAPS, CAPS 1. Ah, é, né? É. A nossa equipe da TV Difusora se encontra aqui na Delegacia Regional de Bacabau, manhã desse sábado, onde nesse exato momento a nossa equipe está acompanhando aqui uma situação, né? Onde um taxista chegou aqui na Delegacia Regional com um rapaz. Há informação que esse homem, né, teria pedido uma corrida lá na cidade de Alta Alegre, aqui para a cidade de Bacabau. E quando chegou aqui em Bacabau, o rapaz disse que não tinha dinheiro, rapaz. E o taxista aqui está revoltado, ele não quer mostrar o rosto, né? Procurou aqui a Delegacia para falar a respeito de toda essa situação. Como foi isso aí, senhor? Ele entrou, um passageiro normal, aí eu trouxe, né? O meu trabalho é esse, chegou aqui e disse que estava rodado, que estava desaparecido. Aí é bom que ele vai passar no jogo, aí o povo acha ele, né? Quer dizer que ele abordou você lá em Alta Alegre? Eu peguei ele e a outra passageira ali, que estava me esperando deixar lá na porta. Em Alta Alegre? Isso. Ó, eu quero ir para Bacabau. Ô, ele só entrou. Aí quando chegou aqui ele falou, ó, senhor, eu não tenho dinheiro. Pô, eu coubei a passagem deles que não tinha dinheiro não, estava rodado. Quanto é esse dinheiro aí? É uma passagem, 20 reais normal. 20 reais? Ele falou o nome dele? Não, eu não gosto nem de discutir não, mas a paciência é pouca. Ele chegou a dizer que é daqui de Bacabau mesmo? Não, chegou e falou que estava rodado só, desaparecido. Que estava rodado? É. Vixe, rapaz, o senhor veio aqui na delegacia, né? Isso. Para falar, ficar no preguiço, né? Deixa aí, o que ele vai dizer aí? Como é seu nome? Cícero. Cícero. Tá aqui, viu? Cícero aqui é o taxista, né? Chegou agora aqui na delegacia, como vocês estão acompanhando. Esse aqui é o veículo. E nós iremos conversar ali com o senhor, né? Que pediu a corrida aí, né? Para o Cícero trazer ele aqui para Bacabau. E quando chegou aqui em Bacabau, ele disse aí que não tinha dinheiro, rapaz. Que situação, viu? Nós iremos conversar ali com ele agora, né? Para falar a respeito desse caso aí, né? Mas está aqui, rapaz. Esse aqui é o táxi que vocês estão acompanhando aqui nas imagens, né? Vamos tentar conversar ali com ele agora ali, viu? Vamos falar aqui com ele aqui, para ver o que ele tem a dizer a respeito dessa situação. Vamos ouvir aqui. Saiu de casa, tem depressão. Como é seu nome, senhor? Rômulo Reis Marreiro. Rômulo Reis. Está aqui na delegacia. Rômulo, o que foi que aconteceu aí? Eu estou desaparecido de casa há uma semana. É, está desaparecido, né? É. Maranhão, em qual cidade? Bom Jardim, Maranhão, depois de 100 meses. Não tinha dinheiro para pagar. E aí ele disse que... Tu vai fazer o que aqui em Bacabau? Eu estou vindo em Teresina já. Você está vindo em Teresina? É. Uma semana que eu passei lá. O que é que tu foi fazer lá em Teresina? Foi passear. Foi passear? Foi. E tu foi como? Pagando passagem? Fui de carona na van. Fui de carona? Foi. E hoje estou voltando de pinga-pinga de carona de novo. Vixe, rapaz. Só com água. Só com água. Só na água. Só no veneno. Só na água. O taxista aí está zangado contigo aí, rapaz. Diz que tu chegou lá, pediu dizendo que ia pagar. Chegou aqui e disse que não tinha dinheiro. Está voltado. Diz que tem depressão. Tem algum problema assim, psicológico? Tem problema mental. Eu faço parte do CAPS. CAPS 1. Ah, é, né? É. Vai lá da tua cidade, né? É, CAPS 1. O CAPS 1, né? É. Faz tratamento psicológico. Faz tratamento psicológico. É. Toma algum medicamento aí controlado? Toma remédio controlado. Toma, né? Toma. Vixe. É teu nome mesmo? Romulo Reis Marreira. É. Vixe, rapaz. E Romulo, rapaz. E tua família, Romulo? Não está preocupado contigo, não? Está preocupadíssimo. Tá. Porque não sabe nem para onde eu estou. Meu Deus do céu. Estou desaparecido há uma semana. Vixe. E tu não tem nenhum celular, nada aí? Nada, nada, nada. Só a roupa do corpo. Só a roupa do corpo, né? Que eu saí. E tu já veio de Terezina só pedindo carona também? Pinga, pinga hoje. Cidade, cidade. É. Aí tu pediu para vir para Bacabal e eu já estava mais perto da tua cidade aí. É. Estava mais perto. Qual é a tua idade aí, Romulo? 51 anos. 51 anos? É. Vixe, rapaz. De repente vai ser. Pois está aí, rapaz. Está aqui o Romulo. Quanto é aí o teu dinheiro aí? Entendeu? Hum? Quanto é teu dinheiro aí? Eu levei daqui para a sua matéria. Do taxista? 20 reais. 20 reais. Chama lá o taxista. Faça favor aqui. Viu? Olha aqui, gente. Vou chamar aqui o taxista. A gente está ao vivo aqui na live. Eu vou pagar aqui a corrida dele. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Porque eu acho que ele tem problemas mentais aí. A terceira vez que acontece isso comigo, eu não sei se ele... Não, você está no seu direito, né? Só para evitar a confusão. Pode ser. Pode ser? Pode. Pode estar aqui, gente. O Romulo é esse aqui, né? Ele diz que tem problemas mentais. Eu vou pagar aqui a corrida dele. É 20 reais aqui para o taxista. Viu, gente? Eu vou pagar aqui a corrida. E a nossa equipe está acompanhando aqui toda essa situação. Mas dá para ver que o Romulo aí sofre, né? Tem problemas mentais. Traz aqui para mim. E eu vou agora aqui pagar aqui os 20 reais aqui para o rapaz, né? Da corrida do taxista, viu, gente? É uma situação aí difícil, né? Ele aparenta, assim, ter problemas mentais. E eu vou resolver logo essa situação pagando aqui a corrida do Romulo, né? Segundo ele ali, é da cidade de Bom Jardim. Olha só, gente. Já fiz aqui o pagamento, né? Do Pix, viu? Aí para o Cícero, o taxista. 20 reais, né? Da corrida aí do seu Romulo, viu, gente? Como vocês estão acompanhando nas imagens, né? Deu para ver ali que ele falou, né? Que faz tratamento aí no CAPS, tem problemas psicológicos, né? E a situação dele aí está difícil. E a gente, para evitar essa confusão toda, o taxista chamou aí a polícia. Para evitar, né? Eu acabei aqui pagando a corrida aí do Romulo. E a gente vai aqui ajudar ele, né? A questão do almoço, a respeito de toda essa situação. A questão do almoço, né? Legenda por Sônia Ruberti